Um convidado aqui para falar o que está acontecendo do outro lado, em Israel. Ele é professor de cultura judaica, é o Fábio Erlich. Ele mora na cidade de Modim, que fica entre Jerusalém e Tel Aviv. E, gentilmente, aceitou o nosso convite a estar aqui a falar também como está a situação do outro lado, lá em Israel. Olá, professor Fábio. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao All News. Olá, boa tarde. Queria saber como é que está a situação agora, na cidade onde o senhor está. Também o senhor hoje ouviu sirenes, algum ataque próximo. Como é que está a situação neste momento em Israel? Então, nesse momento, a gente pode definir que ele está coletando todos os cascos que foram quebrados desde o último sábado pela manhã. quando terroristas armados entraram dentro do território israelense, invadiram o território israelense e fizeram uma verdadeira chacina. Falar sobre crimes de guerra nesse momento, a gente não tem nem como relatar o que foi feito. Levaram mais de 150 pessoas para serem cativas, sequestraram, mataram, abusaram sexualmente de pessoas, mulheres, crianças, jovens, colocando na mídia social o orgulho por essa vitória. E nesse momento o que está acontecendo, realmente a gente está se levantando. E quando a gente fala se levantando, é totalmente diferente do que muitas pessoas acabam acreditando ou acaba se fazendo uma teoria, Israel não está em guerra contra os palestinos. Israel não tem nenhum problema contra os palestinos. O problema de Israel é com um grupo terrorista, cuja criação foi feita única e exclusivamente para poder exterminar o nome do Estado de Israel do mundo e com isso exterminar qualquer judeu em qualquer lugar do mundo. Com esse tipo de pessoas, Israel tem guerra. Israel não tem nenhum tipo de problema com árabes, com cristãos. Aqui em Israel, inclusive, nós temos cristãos árabes que vivem, que possuem cidadania israelense, que têm os mesmos direitos que eu tenho, por exemplo. Então, nesse momento, é isso que a gente está tentando refazer. A gente está tentando se reconstruir depois de uma notícia muito pesada que atingiu a todos, de uma selvageria, de uma chacina. É o único nome que a gente pode ter dos atos que aconteceram. Eu quero só fazer um parênteses. Você acabou de relatar o assassinato. Para mim, não é falecimento, é um assassinato da Bruna Valleano. Ela foi minha aluna. Ela foi minha aluna no Colégio Barilã, no Rio de Janeiro. Eu fiz aliar. Eu vim morar em Israel há quase nove anos. E eu estou completamente destroçado com essa notícia, apesar de que a gente tem que seguir em diante. Em relação à sua pergunta, na cidade do que eu moro... Fábio, eu até gostaria de ouvir mais você a respeito. Desculpe, eu realmente não sabia que o senhor até tinha proximidade a ela. Se tinha contato com ela em Israel. Ela já mora há alguns anos aí em Israel. Foi confirmada há pouco a morte da Bruna. Ela estava desaparecida. A família tinha muita esperança em encontrá-la. E, infelizmente, veio a confirmação. E você, inclusive, pontuou aí o assassinato dela. Ela foi morta justamente no momento do ataque que aconteceu na festa na qual ela estava. Exatamente. Uma festa que tinha 3 mil pessoas, aproximadamente. Uma festa que foi totalmente programada pelos terroristas para ser uma verdadeira chacina. Uma festa que, se a gente olha um pouco dos vídeos que foram publicados, você vê as pessoas correndo em desespero. Pessoas clamando pelas suas vidas. Pessoas que tiveram que se esconder por 24 horas dentro de um caminhão de lixo. Dentro de uma lixeira, se escondendo dentro de cadáveres, uma do lado da outra. E, literalmente, os terroristas do Hamas abriam isso e assassinavam um a um. Um a um. Fora tudo o que aconteceu de entrar no meio de uma cidade, né? Que fica bem perto da fronteira com a faixa de Gaza. E começar a queimar a própria casa para que as pessoas precisassem sair. E levar cativeiro, levar uma senhora de 85 anos, realmente são cenas muito fortes. Que a gente precisa se levantar, porque o nosso povo e o nosso Estado vai se levantar, sem a menor sombra de dúvida. Porque a gente já passou por muitas coisas. Nossa história é uma história de muita luta. É uma história que começou com uma escravidão. Nós já fomos escravos, vivemos depois no exílio, vivemos na Europa. Fomos quase aniquilados por uma inquisição na Espanha. Depois de tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E a gente sempre, apesar de todas as caídas, a gente aprende a se reerguer. E as caídas, elas servem para a gente, obviamente, aprender. E a gente está aqui para aprender dessa destruição que a gente está vivendo. Aprender a se levantar. Aprender a se reerguer. Aprender a ter mais uma vida. Eu e a Bruna, a gente se conheceu, obviamente, como professor e aluno no Rio de Janeiro. E ela, inclusive, quando ela veio para Israel, ela veio, inclusive, uma vez na minha casa. A gente não mantinha contato a todo momento. Mas é claro que o carinho por um aluno, independente de onde ele esteja e há quanto tempo a gente não tem contato, é algo que não tem como se esquecer. E a gente realmente só lamenta. E eu mando todas as condolências para a família dela. e que a gente possa, de alguma maneira, consolar esse momento que é muito difícil. Mas a gente vai se reerguer, como eu falei. Fábio, meus sentimentos para você. Você falou que ela era sua aluna e foi sua aluna lá no Rio de Janeiro, de cultura judaica também. Ela tinha esse plano de ir morar em Israel, você até como professor dela. Qual era esse desejo dela de ela realmente ir para Israel? Por que ela queria morar em Israel? E deve ter se preparado para isso, para ir, para se mudar em Israel, ter a vida dela lá. O que você tem de informação para a gente? O que eu posso falar para vocês é que o lugar onde eu lecionei é um lugar que ele... É uma escola que foi a escola que, inclusive, eu estudei na minha infância no Rio de Janeiro, em Copacabana. E é uma história... É uma escola maravilhosa que ela tem. A cultura judaica, junto, obviamente, com o currículo normal do Ministério da Educação. E tem algumas aulas de cultura judaica. Então, eu fui professor dela, sim, de cultura judaica. E é uma escola muito sionista. É uma escola que a existência e a presença do Estado de Israel, ela está muito dentro de cada aluno dessa escola. Nós comemoramos o Dia da Independência. É um momento que a gente realmente... E muitos jovens, quando eles vão crescendo, eles vão tentando buscar novas oportunidades. E a Bruna vem tentar buscar uma oportunidade diferente, uma outra qualidade de vida, uma vida com segurança em Israel, porque, realmente, tirando os momentos de guerra que, em alguns momentos, a gente passa, atentados terroristas que nós sofremos também, a vida em Israel é muito segura. A vida em Israel, a minha filha... Eu tenho quatro filhos. A minha filha mais velha, de 14 anos, pode caminhar na rua totalmente tranquila, a não ser quando nós somos atacados, o nosso território é invadido por terroristas, cujo único objetivo é fazer o nosso coração sangrar. O nosso coração, nesse momento, é verdade. Ele está sangrando. Está sangrando demais. Mas eu tenho certeza que, como eu disse antes, a gente vai se recuperar, a gente vai se levantar, a gente vai colher todos os capos de vidro que estão espalhados na nossa terra, tantos choros. Vocês falaram no número de vítimas, de mais de mil pessoas, vocês podem imaginar que, nesse momento, nós temos mais de mil famílias destroçadas, mais de mil enterros estão sendo feitos simplesmente porque existe um grupo terrorista que fala que você não pode existir, que você não pode existir. E a única maneira que eles têm de demonstrar isso é através da violência, é através da barbaridade. E, muitas vezes, não adianta pensar em paz. Quando a gente fala, muitas vezes, em paz, você só pode fazer paz quando os dois lados aceitam paz. Quando um lado, ele está o tempo inteiro pensando como eu vou acabar com a sua existência, é muito difícil ter paz. Eu quero só fazer mais uma, acrescentar uma coisa muito, muito pequena. Saibam que o próprio governo do Hamas, que é um grupo terrorista, infelizmente, o governo brasileiro não considera o Hamas como um grupo terrorista. Mas não tem outra palavra para falar sobre um grupo como esse. Infelizmente, esse grupo, os próprios cidadãos da faixa de Gaza, os próprios civis, os próprios palestinos que residem na faixa de Gaza, não aceitam esse governo. É um governo que foi tomado por força, que era feito até 2006 pela Autoridade Nacional da Palestina. E esse governo foi tomado à força. Por que a força? Porque a única maneira, não existe diálogo. Não existe diálogo com quem faz selvageria. E a gente, mais uma vez, eu vou repetir algo muito importante que eu quero deixar muito claro. Não existe problema de Israel com árabes. Não existe problema de Israel com os palestinos. O problema de Israel é com o grupo terrorista. Israel nunca ia proporcionar nenhuma dessas cenas que vocês estão mostrando de destruição na faixa de Gaza se nós não fôssemos atacados. Sempre existe o primeiro. Só para você. A faixa de Gaza desse grupo terrorista para poder aniquilar a gente. E, às vezes, você precisa mostrar força para poder, obviamente, mostrar que, olha, as coisas não vão ser assim como você quer. Você não pode entrar no meu território, assassinar mil pessoas, ferir 3.500 pessoas, sequestrar 150 pessoas, e eu vou, literalmente, bater palma para você. Eu acho que... Seguindo... Seguindo... Não seria aceito. E é por isso que a comunidade internacional, todas as comunidades internacionais, hoje em dia, apoiam o direito de Israel de se defender. Porque é um direito de se defender de um grupo terrorista. Professor, desculpa se eu interromper, até para a gente poder jogar outras questões também com o senhor. Como é que o senhor acha que, agora, o processo de paz, na verdade, estava já complicado, não estava evoluindo, discute-se. Uma das saídas das possibilidades é a solução de dois estados independentes, Israel e Palestina, convivendo pacificamente. A outra opção seria um estado único, com dois povos convivendo no mesmo estado. A gente sabe que tem grupos radicais de todos os lados que são contrários a qualquer uma dessas soluções. Mas qual dessas soluções que o senhor acha que seria mais viável para a gente ter essa convivência? Seria a criação de dois estados independentes? Seria um único estado? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que, para começar a sua pergunta, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita antes é se você legitima o estado de Israel a existir. Quem legitima e fala o estado de Israel tem que existir? Daqui você pode começar um processo ou uma tentativa de fazer paz. Como eu falei para vocês, todos os controles que foram falados aqui antes, no sentido de controle do que entra, do que sai da faixa de Gaza, é por um motivo muito simples. Parece que Israel quer isso. Israel não quer isso. Mas quando a gente saiu, a gente se retirou da faixa de Gaza de forma voluntária no ano de 2005 e a gente deixou os palestinos voltarem para a faixa de Gaza, Israel acreditou que ali seria paz. Por que Israel retirou mais de 130 mil pessoas que viviam ali? Não, mas eu entendi esse posicionamento da senhora. Eu queria entender qual é a sua saída. Tipo, não, eu estou perguntando uma pergunta, pensando exatamente nisso, com grupos que concordem com a existência do outro. Ok, ok. Esse é o ponto de partida. Dito isso, estou falando na avaliação do senhor, que estuda, na verdade, que está aí, que analisa, etc., qual seria uma saída que seria mais viável? Seria de um estado único, seria de dois estados ou alguma outra saída? Na minha humilde opinião, acredito que tem que haver a criação de dois estados. Como acontecer isso? Isso é algo que nenhum de nós tem agora capacidade de fazer. Só para falar para vocês, por diversas vezes, vocês podem procurar isso em livros de história, por diversas vezes, o Estado de Israel ofereceu ao povo palestino a criação de um estado. Por diversas vezes, inclusive cedendo do seu território. Eu estou trazendo para vocês uma tentativa de processo de paz na própria faixa de Gaza no ano de 2005. E o que nós vimos no final, que, infelizmente, os palestinos que estavam na faixa de Gaza, eles foram tomados o poder dessa autoridade palestina pelo Hamas. O Hamas, hoje em dia, você falou que a faixa de Gaza é a maior prisão em céu aberto do mundo. Quem promove a prisão em céu aberto ao mundo para o povo palestino é o Hamas. Porque se o Hamas não atirasse foguetes para o Estado de Israel, se o Hamas não fosse um grupo terrorista, se dentro dos caminhões que levam medicamentos, o Hamas não tentasse fazer contrabando com armas, com mísseis e tudo isso, se Israel não tivesse esse controle, eu acredito que a gente não estaria, eu não estaria hoje em dia no Estado de Israel falando com vocês. Esse controle é um controle por autodefesa. Não é um controle para que possa atacar ou de uma forma desumana. Israel quer que os palestinos, que os árabes, que os cristãos que vivam aqui, assim como os judeus, vivam da melhor maneira possível. Só que a gente não pode aceitar ser atacado. Ou seja, o controle, como em qualquer lugar, quando algo vai entrar na nossa casa, a gente tem que saber o que está entrando dentro da nossa casa. Então, quando entra algo na faixa de Gaza que pode ser usado contra Israel, aí sim o Israel coloca um bloqueio. Aí sim o Israel fala, olha, realmente isso não vai acontecer. Essa foto que vocês estão mostrando. Eu quero só contar para vocês, porque é importante vocês entenderem. Desde o último sábado, ok? Só para vocês entenderem, a quantidade de terroristas infiltrados em barcos como exatamente esse que vocês estão mostrando agora que estão pegando fogo, que tentaram entrar no território israelense infiltrado como terroristas para matar, para assassinar, para abusar sexualmente, é muito grande. Então, Israel não pode permitir. Se Israel, ele atingiu exatamente esse barco, provavelmente tem alguma informação de que esse barco, ele possui algo que pode ser usado contra Israel, ok? Ou ele estava cheio de terroristas dentro e Israel não vai permitir isso acontecer. Porque ele está defendendo, ele precisa se autodefender. Então, na minha humilde opinião, eu acredito que tenha que acontecer essa criação dos dois estados. Ok? O povo palestino merece o seu estado. De que maneira, em quais limites e tudo isso, isso a gente, cada um tem que, cada governo, na verdade, tem que fazer por onde. Mas não existe negociação de paz com grupos terroristas. A guerra, e eu quero deixar isso muito claro, porque infelizmente eu acho que existe muita desinformação, às vezes, no Brasil, a guerra não é contra o povo palestino, não é contra os árabes, ok? A guerra é contra um grupo que ele quer exterminar o nosso povo, o nosso estado, que a própria, o próprio estatuto de constituição desse grupo terrorista é destruir o estado sionista, o estado de Israel. Como a gente pode fazer paz com um grupo desse? E agora Israel, infelizmente, está pagando um alto preço por isso, por essa tentativa, mais uma vez. Eu agradeço imensamente você aqui, ao vivo, imagino a dor também de tratar desse assunto, momento em que você, a sua comunidade, seus familiares estão enfrentando, então, muito obrigada por estar aqui, e até uma próxima oportunidade, vamos voltar a falar outras vezes. Ok, muito obrigado a todos, e uma boa tarde, que a gente só tenha boas notícias. É isso. Meio dia e 45 é sempre muito difícil.